Um dos destaques do plenário é o projeto que vai obrigar o preso a custear as próprias despesas. A proposta, no entanto, limita o desconto a 25% do salário do detento que trabalha. E quando em liberdade, se o ex-presidiário estiver desempregado, ele terá o prazo de 5 anos para ressarcir o Estado. Já os presos provisórios farão depósitos judiciais que só entrarão na conta do Tesouro após condenação transitada em julgado. E aqueles presos que se recusarem a ressarcir os cofres públicos terão os nomes inscritos na dívida ativa. O projeto, por sua vez, proíbe qualquer tipo de trabalho forçado ou obrigatório. E os senadores poderão aprovar a liberação do FGTS quando o trabalhador pedir para sair do emprego. Hoje o saque só é feito nos casos de demissão por justa causa, de quitação de imóveis e de doenças graves. E o plenário poderá votar em primeiro turno a emenda à Constituição que inclui na lista de direitos fundamentais a proteção de dados pessoais. E os senadores poderão votar também um projeto que vai permitir que empresas de ônibus e transportadoras criem associações sem fins lucrativos e com um fundo próprio para bancar despesas relacionadas a roubos ou acidentes envolvendo seus veículos. Uma espécie de seguradora.